De que dependo cantar Miranda para quem entende É uma questão de rimar E nem se dá nem se vende Olha de que depende o cantar Eu cá acho que depende De muitas coisas depende De muitas coisas depende Depende da ocasião Depende do cantador Que não seja um porcão E depende principalmente Amigo da inspiração E também da ocasião É verdade meu amigo Depende da inspiração Por isso canto contigo Mas amor, coisas como tu Olha e eu chamo-lhe um figo E eu do mesmo jeito digo Eu do mesmo jeito digo Ouve lá o canarinho Olha depende também De estar-me sossegadinho E até pode depender De beber um bom copinho Mas tem de ser amadinho Olha eu tenho a certeza Depende de uma plateia Depende bem da beleza Eu até fico inspirado Quando vejo uma princesa E é até de uma boa mesa Até de uma boa mesa Se virmos o povo a rir Tu sabes bem que é verdade Digo aquilo que nos convire E gosto muito de ver Quando vejo deixa-me a sorrir É para me divertir Seja velho, seja novo Sabes que este cantar É o cantar que eu aprovo E também depende do cantar Da vontade que tem ao povo Bem sei que isso não é novo Bem sei que isso não é novo Olha depende do terreiro E do lugar onde estamos E também para ser verdadeiro Olha também depende muito Amigo de um bom parceiro É verdade companheiro Digo isto com alegria Também depende-lhe muito De quem sabe usar mestria Depende se a gente vai Cantar ou marromaria Era isso que eu diria Era isso que eu diria Quem não sabe canta a berra Também depende meu amigo Esta verdade que se encerra Olha também depende cantar Pro santo de cada terra Seja o tema de guerra Digo isto e com brilho Depende da nossa vontade E se tivermos bom pio Depende dos cantadores E do gostar do desafio Depende dos cantadores E do gostar do desafio Comcs de cada terra